Fala Nação! Estamos no ar com mais um Fala Nação! Dessa vez eu tenho o prazer de entrevistar o Bruno Romero, embaixador da FLAGV, embaixada oficial do Nengão. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Danissoto. Até que enfim chegou a minha vez. É um prazer grande estar aqui com você. Eu acompanho o seu programa no site já há um tempinho. E estamos aí à disposição para contar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre a FLAGV, sobre as embaixadas. Enfim, sobre o Flamengo e sobre essa coisa que mexe com a gente, que é a paixão da gente pelo Flamengo, né? Verdade, verdade. Como é que começou essa paixão pelo Flamengo? Essa pergunta eu faço para todo mundo que passa por aqui, mas é porque é história, né? Como é que é a sua história com o Flamengo? Vem desde pequeno? Conta para a gente. Bom, Dania, eu sou filho de bancários. Meus pais são mineiros. Meu pai é de Caratinga, minha mãe é de Japinha, meu pai é falecido. Eu nasci no estado do Pará, numa cidadezinha chamada Capanema. E, bom, todo mineiro tem sempre uma simpatia por um time mineiro. Então, meu pai torcia pelo Cruzeiro. E só que nessas pontes aéreas, Belém, Brasília, Brasília, Minas Gerais, Belo Horizonte, numa delas eu acabei me esbarrando bebê no colo de uma galerinha que ninguém conhecia, o tal de Tita, Júnior, Leandro, Raul. Dentre algumas histórias, o Tita e o Adil me deram um banho, botaram a banheira no corredor do avião e me deram um banho dentro do avião. Que atalho! Então, a minha relação com o Flamengo, ela nasceu aí. O meu pai me contando essa história e o meu pai cruzeirense tinha como segundo time o Flamengo, é uma coisa muito comum aqui em Minas. Então, a minha paixão pelo Flamengo foi aí. Com a idadezinha já começando a crescer um pouquinho mais, veio um time que, pra mim, eu gosto de falar, porque foi o maior time que eu vi jogar, além do time de 83, que eu era pequenininho, mas Zé Carlos Jorginho, Leandro Edinho e Leonardo, Andrade, Ailton, Zico, Zinho, Renato Gaúcho e Bebeto, esse time me fez estrear num estádio de futebol, sabe, Dani? Num jogo que, pra mim, é o jogo da minha vida. É o Flamengo e Atlético de 87, no Mineirão, onde eu estava na torcida do Flamengo, com o meu pai me segurando. O meu pai me levou por causa do Flamengo, eu queria ver o Zico, é o Zico, é o Zico, e ali nasceu a minha paixão maior pelo Flamengo, e aquilo me tocou. De forma que aquilo foi virando pro pé, foi virando pra cabeça, pra alma, pro coração, pro sangue, enfim, tomou conta. O meu pai, eu fui crescendo e tendo aquele sonho de jogar futebol, tentei a sorte em alguns clubes, tive a carreira prematuramente acabada por causa de lesões, mas o meu pai, a vida toda, ficava me chantageando, querendo me dar presentes, tipo, gasta a camisa do Cruzeiro. Falei, não, se você me der a do Flamengo, eu vi isso. E isso era uma forma pra mim ter uma permuta. Pai, me dá uma chuteira? Não, se eu dou, eu te dou, se você vestir uma camisa do Cruzeiro. E eu sempre rejeitando, não, se você me der a do Flamengo, eu quero. E aí, isso foi tomando o Flamengo mais dentro de mim ainda, né? Fazendo com que, como meu pai dizia, né, o Flamengo virou pro meu filho a sua própria respiração. Bonito isso. Isso é muito, muito lindo. E o seu filho vai pelo mesmo caminho que você? Pois é. O meu filho, é uma história até antiga. Eu tenho vários amigos, eu moro em Governador Valadares, né? Enfim, a plagevia é de Governador Valadares. A gente tem aqui em Valadares várias pessoas aqui nos Estados Unidos, até de forma ilegal. Daí eu conheci meus amigos diferentes. A galera que me viu crescer foi toda pros Estados Unidos. Dentre esses amigos, até mando um abraço pra um deles, o Thiago, que estava nos Estados Unidos. Tinha um jogador no Flamengo que eu olhava pro lado dele e falava assim, esse cara não vai virar jogador, esse cara é uma porcaria. Sabe quem era? Era um zagueirinho, um michurucu, franzino, chamado Juan. E o Flamengo tinha o Luiz Alberto. Eu gostava do Luiz Alberto pra caramba, que o Luiz Alberto era grosso, disputado, era mais fortinho, né? Aquela garantada da base. E eu achava que o Juan não. O Juan era aquele jogador franzino, que nunca ia virar jogador, que... Enfim, era aquele mala. Pois o destino mostrou pra mim o contrário, né? O Juan virou jogador, nível de seleção brasileira, e o Luiz Alberto rodou, rodou, rodou e sempre foi um jogador comum. Então, assim, eu botei o nome do meu filho de Juan por causa do zagueiro Juan do Flamengo. Olha! Meu filho tá com três anos, vai fazer quatro no dia 5 de maio. Meu filho tem uma história até legal. Ele nasceu... No dia que ele tava marcado o parto dele, era a decisão do campeonato com o Botafogo. E eu enchi os canecos aqui e falei pro médico, liguei pro médico que era tricolete. Falei com ele assim, doutor, meu filho não tem condição nenhuma de nascer. Mas, na verdade, quem não tinha condição era o pai. Tava super nervoso. Super nervoso e puto, né? Que se o Flamengo perdesse, já ia ter um filho pé frio. Pelo amor de Deus, né? Não deu outra. Eu fui pro... Eu fui pro Maracanã. Fomos campeões. Bruno pegando pênalti pra caramba. E meu filho nasceu no dia seguinte, às 7 horas da manhã eu tinha chegado. E nasceu campeão. Eu já botei a faixa do campeonato carioca no quartinho do hospital. Teve um chaveirinho do Urubu, que era dele. Camisa do Flamengo e tudo que tem direito. Que felicidade, hein? É, e hoje ele vai comigo na sede, vê os jogos do Flamengo, sempre que possível, né? Que a gente leva, ele sai da escola, leva pra Flágevê, pro Balcão. E começa a cantar as músicas do Flamengo. Ele vê aquele tanto de gente lá e fica, eu vou e sabe. Tá ensinando bem, tá ensinando bem. Conta pra gente um pouco como é que é esse trabalho da Flágevê. Bruno, ela é embaixada oficial do Flamengo desde quando? Isso. A Flágevê, ela nasceu no dia 14 de junho de 2008. No dia 15 de novembro de 2008, a Flágevê virou uma embaixada oficial do clube. O projeto embaixada nasceu na administração Varsada, capitaneada pelo vice-presidente de planejamento Mário Cruz. Alexandre Moraes, do Geaz e Flá. Tínhamos a Letícia na retaguarda. Então, a Flágevê nasceu nesse dia, no dia 14 de junho. Coincidentemente, é uma história até engraçada, porque na minha casa vinha muitos amigos pra assistir jogos do Flamengo. E numa sala muito pequena, uma sala que cabia 10 pessoas, sei lá, 5 pessoas, 5 a 10 pessoas, acabava chegando 30. Então, viravam e negro em pé, vendo na frente da televisão o Flamengo. E quando o Flamengo fazia gol, quebrava a porta, a minha mulher já estava dando problema aqui em casa. Então, eu falei assim, galera, vamos fazer o seguinte? Vamos pra um bar? Vamos. E aí, a gente foi pra um bar. Chegando nesse bar, nessa estreia, dia 14 de junho, nós perdemos um jogo pro São Paulo roubado no Maracanã de 4 a 2. A gente teve um pênalti, um jogador expulso, enfim. Nasceu a Flágevê. E aí, formado por amigos, duas semanas depois teve um jogo do Flamengo aqui em Patinha, perto da gente, onde eu já, de 30 amigos, a torcida deu um up pra 250 em duas semanas. Show de bola. É, de torcida, né? E no final do ano, a gente foi diplomado no dia 15 de novembro. Pra gente é muito gratificante, sabe, mano? E ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande que tem nas nossas costas. Principalmente porque a gente sabe que o que envolve o nome Flamengo, você sabe que já tem por si só uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Então, a gente tem um compromisso, não só de fazer a torcida do Flamengo crescer na nossa região aqui, já que é a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo, ela é a maior torcida do mundo. E o torcedor do Rio, principalmente, ele não tem a noção do que representa o Flamengo fora do Rio de Janeiro. Onde o Flamengo for, o Flamengo tem não só torcedor, mas lota. Isso aí é fato. Onde o Flamengo for, em Minas Gerais, Santa Catarina, na Bahia, no Nordeste, onde você está, nem se fala. É uma febre. E o torcedor do Flamengo, eu falo assim, o torcedor do Flamengo é um piolho. Onde vai, tem. Até em Singapura tem. Nós temos embaixada em Singapura. Nós temos embaixada em Sucre, na Bolívia, onde o Flamengo ficou agora, na primeira fase da Libertadores. Um dado até interessante. A Flá Sucre, Dani, ela é formada por 300 bolivianos. Não tem um brasileiro lá que torce para o Flamengo. São 300 bolivianos que torcem para o Flamengo. Isso é maravilhoso. E isso são coisas que, muitas das vezes, o torcedor não tem esse acesso. A gente tem uma Fla Roma, onde a gente ficou vigiando o Adriano e monitorando ele 24 horas, quando ele teve que pular. Entendeu? Então, assim, o nosso trabalho, não é só um trabalho que envolve o crescimento da torcida do Flamengo, que também é importante e fundamental. Mas envolve catalogar, envolve promover o nome do Flamengo, promover ações sociais em nome do Flamengo, campanhas de doação de sangue. Eu sou o pioneiro aqui, na minha cidade, onde a gente leva 40, 50 torcedores para doar sangue com a camisa do Flamengo, fazendo o Hemocentro, Hemominas, enfim, uma grande festa de criança e o cara doando sangue lá para a camisa do Flamengo, que a gente chama de Dois Sangue, Dois Sangue Rubro Negro. Então, é mais uma grande campanha que a gente faz nas embaixadas, não só de ajuda à população local, mas em nome do Flamengo. Quando vocês receberam essa missão da embaixada, para o clube, para o Flamengo, não para vocês, para vocês, eu já entendi até o objetivo, que era até uma pergunta que eu ia fazer depois, mas você já se antecipou, você já falou. Para o Flamengo, qual é o principal objetivo das embaixadas? Para o clube, como é que você vê isso? Promover o Flamengo aonde o Flamengo estiver. Eles te dão suporte para isso, o clube dá suporte para isso. Olha, Dani, a gente... Essas campanhas, o que eu pergunto suporte é assim, essas campanhas que você faz, por exemplo, de doação de sangue, é uma coisa da FLAGV ou é uma coisa das embaixadas que a FLAGV participa? Bom, as embaixadas, Dani, cada embaixada tem a sua peculiaridade. Tem embaixadas, por exemplo, que não há presidente, tem um conselho. Tem embaixadas que tem um presidente ou, vamos dizer assim, um proprietário de uma torcida. Eu sou o presidente da FLAGV, criei a FLAGV. Muitos dos recursos dessas campanhas são feitos por mim, como presidente e dono da FLAGV. Sempre que possível, o Flamengo dá um certo suporte, sim. Dá suporte em divulgação ou até mesmo de algum produto que a gente pode fazer um sorteio, enfim, para promover e estimular esse torcedor. Mas a embaixada, por si só, ela tem que andar pelas próprias pernas. Entendi. E você consegue fazer rodar essa embaixada, Luiz Prun? Você cobra mensalidade? As embaixadas cobram mensalidade ou também é cada um na sua? Não tem um regimento geral para todos? Cada uma tem a sua peculiaridade. Cada uma tem a sua forma de atuação. O importante é, na verdade, assim, no caso da FLAGV, a FLAGV, você não precisa ser um sócio mensalista, mas você precisa ter sua carteirinha. São critérios que nós adotamos até para poder viajar. A gente não viaja muito, mas, por exemplo, tem um jogo no Rio, só viaja quem é credenciado da FLAGV. Por quê? Porque nós temos preocupações, as embaixadas têm uma característica muito bacana, que você não vê embaixada envolvida com confusões, com brigas, que é uma coisa realmente que tira a gente do sério, sabe? A gente quer ver o jogo de futebol, quer torcer pelo Flamengo, quer a nossa maior paixão, e aí vem um cara querendo brigar? Para que brigar? Não é a nossa, entende? Então, quando o fato de ter um associado que tem carteirinha, se acontecesse uma situação que envolvesse esse tipo de confusão, a gente teria como punir. Então, a gente não leva torcedores que não sejam da própria FLAGV. Não leva convidado, não tem nada disso. Então, por exemplo, no caso da FLAGV, como que funciona? O torcedor vai lá, se cadastra, a gente faz uma carteirinha dele, ele paga uma taxa dessa carteirinha para a confecção, e aí ele vai ter a opção de ser um sócio com mensalidade, ou apenas ser um torcedor com a carteirinha da FLAGV. Entendeu? Lógico que a gente sempre estimula esse torcedor e mostra várias vantagens para esse torcedor, para esse torcedor que paga a mensalidade. Até porque a gente tem despesas altíssimas aqui, e particularmente quem banca sou eu. Existe uma prestação de conta, mas quando não tem, nunca acha que em banca é o dono ou o presidente. Infelizmente. Infelizmente. Entendi. Quando você diz que a embaixada leva os torcedores para jogos, esses jogos são só em Minas Gerais, ou vocês vêm para o Rio também? A gente também vai para o Rio. O último jogo que nós fomos foi no jogo do Vasco. Foram 15 torcedores que foram naquele 0x0 do primeiro turno. A gente, por questão de logística, Dani, a gente prefere sempre aqueles jogos mais importantes. Finais, sempre finais, ou uma final de Carioca. Por quê? Porque realmente a logística é muito pesada. Mas em contrapartida, a viagem para o Rio é uma diversão que a gente adora, adora, adora. Porque a gente sai daqui de Valadares, só para você ter uma ideia, umas 8 horas da noite, de um sábado, e o jogo é domingo. A gente viaja a noite toda, enchendo os caneco na cerveja, vendo o jogo do Flamengo, vendo os gols do Zico, eu costumo chorar para caramba. Falou que é Zico, até chora. Fico vendo... É, fico vendo aqueles gols em cima do Cobrelô, eu falo assim, eu ainda vou ver o Flamengo voltar a Tóquio. E a gente fica vendo aqueles gols, vendo os jogos, jogando conversa fora, e isso vai madrugada adentro. Quando chega umas 7, 7, 7 e meia da manhã, e aí é uma característica do torcedor daqui, você pensa que ele quer ir para a praia? Quer não, ele quer ir para a Gávea. Então, a gente faz um tour pela Gávea, porque, Dani, a gente realiza sonhos. Isso é o mais importante. Eu levo... Verdade. Bacana você ter essa visão. Eu levo torcedores daqui para ver o Flamengo jogar, e eles sequer sabem o que é a Gávea. Para eles, a Gávea é um clube social, e não é um clube social, a Gávea é uma história. Existe toda uma história na Gávea. Então, assim, ele vai lá, ele paga para entrar, porque ele não é sócio do clube, ele consome, ele compra produtos licenciados do Flamengo. Então, a gente está colaborando com o Flamengo dessa forma. É a forma que nós encontramos de ajudar. Uma coisa importante, nós pagamos os ingressos no mesmo preço que se vende na bilheteria. Eu tenho orgulho em falar isso. Eu ia perguntar isso também, se a embaixada ganhava ingresso. Não. Embaixada não ganha ingresso. Embaixada tem cota, não é bem limitada, varia de jogo para jogo, mas a embaixada paga o ingresso do valor que está na bilheteria. Se é 50, se é 40, se é 100, a gente paga aquele valor. A única diferença é que a gente não pega a fila que a galera está pegando no Rio, porque a gente está aqui longe. Mas a gente realiza sonhos. Eu me recordo do jogo do Grêmio, na final do Brasileiro, onde foi um ônibus comigo. Saímos um ônibus aqui de Valadares, mais um ônibus saindo da outra, embaixada perto da gente, que é de Teoflotone. Uma cidade próxima. Cidade até do Fred, do Flores. E, para você ter uma ideia, quando acabou o jogo do Flamengo, o pessoal chorando, comemorando, ganhamos o Hexa, quando chegou no ônibus para a gente ir embora, porque é um bate e volta, sabe? Acaba o jogo, vamos embora, galera. A gente espera um pouquinho daquela desvaziada e a gente vem embora para encarar mais 10 horas de ônibus. Eu vi a gente me abraçando, não pelo Hexa. O cara falava assim, cara, você realizou o meu sonho, eu vi o Flamengo ser campeão no Maracanã. Você tem noção disso? Eu sou grato para... Eles falam para mim, sabe? Isso não me enche, não. Eu estou falando, gente, isso é meu dever. Eu estou aqui... Eu falo com eles, eu estou aqui é para servir vocês. Eu vim aqui para isso. Vocês é que fazem a Flágio GV. Não sou eu. Eu sou apenas um instrumento. A Flágio GV, eu falo, ninguém é a Flágio GV. Eu falo para a galera, a galera até regalou os olhos, né? Pô, não sou o Flágio GV, não. Desculpa, ninguém é Flágio GV. A Flágio GV é só um instrumento para levar o torcedor para ficar mais próximo do Flamengo. É tentar fazer esse intercâmbio, essa sintonia, clube e torcida. A Flágio GV, ela serve para isso. Para aglutinar esse torcedor, né, na sede, vendo o jogo junto, assistindo, com todas as dificuldades possíveis que você pode imaginar, contas, tudo que você pode se imaginar. Mas o torcedor, quando ele vai para o Maracanã, ele não tem um que não sai de lá chorando, Dani. É emoção de lá. Pô, repartir. sinceramente, eu não conheci o Engenhão, eu conheci o Engenhão nesse jogo do Vasco, né, eu até relutei muito para conhecer o Engenhão, né, porque eu sou de Maracanã, sabe, eu vou ao Maracanã desde 1991, né, e, poxa, você vê um torcedor desse te abraçando, chorando, não é só por causa do título, é claro que o título mexe com você, mas o cara fala, pô, cara, você realizou um sonho na minha vida, eu conheci, num dia só, a Gávea, o Maracanã, e ainda viu o Flamengo jogar, ainda ser campeão, cara, pô, eu virei Deus para esse cara, eu acho isso mó barato, sabe, é o reconhecimento. Esse é bacana mesmo, esse é uma missão, você sabe disso, né, esse é uma missão. Eu sei disso, é a minha missão, sabe, por isso que eu não larguei a Flajevê, por isso que muitas vezes eu falo, gente, eu estou pagando conta pra caramba, a gente tem despesas, sabe, Dani? Claro, imagino. A gente tem uma estrutura muito boa, você, quando tiver a oportunidade de conhecer a minha cidade, você vai ser muito bem-vindo, você vai ver de perto. A gente tem uma estrutura muito bacana, um espaço que cabe só mais de mil torcedores, telão, televisão, então assim, é muito custoso você manter isso, sem a ajuda de ninguém. Uma vez eu pedi uma ajuda pra tentar fazer um evento em nome do Flamengo aqui, na secretaria, pra você ter uma ideia, e o secretário virou pra mim e falou que não nos ajudaria porque aqui era terra de cruzeiro, de atlético. Aí eu virei pra ele e falei assim, não, não, amigo, desculpa, acho que você não entendeu, não se preocupe, daqui três anos é a eleição, aí você vai lá na minha sede pedir voto, aí a gente já diz se o nosso voto tem peso ou não. Então é mais ou menos a relação, é uma relação assim, sabe? A gente tem problemas sim, tem problemas de confronto, principalmente, não de brigas, mas de confronto de torcedores de outros clubes se invejarem porque vem os rubro-neiros organizados, Deus, poxa, como que pode o pessoal do Flamengo se reúne num galpão que vai mais de mil pessoas assistir um jogo do Flamengo e amar o time dele, exaltar o time dele e a gente que torce pro outro time não consegue isso? Como isso é possível? Entende? Então isso é força de vontade, dedicação, principalmente, muita dedicação, sabe? Abrir mão de muita coisa, eu abro mão de muita coisa, inclusive, da minha própria família por causa do Flamengo. Falo isso com orgulho e não lamento, não. O Flamengo sempre foi e sempre vai ser minha vida. Show de bola. Meu querido, como é que você vê o Flamengo de 2012? A gente está em ano eleitoral, você já falou um pouquinho aí da importância, de repente, de uma embaixada na eleição presidencial do Flamengo, não quero que você fale nada de... Enfim, uma embaixada não deveria... eu entendo que uma embaixada não pode tomar a decisão política. Você, Bruno, pode, a embaixada não, não deve, né? Não pode não, não deve. Qual é a sua expectativa, o Bruno? Você acha que precisa de muita mudança no Flamengo? Olha, Dani, eu vou falar primeiro como embaixador e... eu vou dizer pra você assim, as embaixadas, elas são apolíticas, elas não têm e nem devem se meter na política do clube. Isso. Por quê? Porque as embaixadas, elas têm como missão apoiar o Flamengo incondicionalmente quem quer que seja que esteja na presidência. Seja a Patrícia, seja o Telaê, Márcio Braga, qualquer outro que estiver lá, isso pra gente é o que menos importa. O que importa é a nossa missão, é o nosso compromisso de embaixador junto ao clube de continuar tendo a nossa responsabilidade de trocar o projeto Embaixada da Nação. Eu acho que a importância maior é essa, sabe? É continuar alimentando essa chama do torcedor rubro-negro que está espalhado por esse país, não só no Brasil, mas fora também. Como eu te falei, tem várias embaixadas fora. Então, a nossa chama é essa, a gente continuar fomentando é o torcedor rubro-negro. O Bruno, sócio do Flamengo, particularmente, eu não tenho candidato ainda da presidência do Flamengo. Estou te abrindo o coração, não tem mesmo. Eu sou um torcedor e um associado que quer esperar o finalzinho do ano, ouvir as propostas de todos os candidatos ao Flamengo, todos, pra tentar analisar as propostas de todos e ver qual será o melhor candidato. Acho que assim deve ser feito não só por mim, mas por outros embaixadores também que porventura sejam sócios do clube, votantes. Uma coisa que eu posso te dizer é que eu tenho uma missão como embaixador, uma missão pessoal minha, que é de fazer off-Rio, sócio off-Rio. O Flamengo precisa de sócio. A gente vê torcida cobrando o jogador, pedindo o jogador, pedindo contratação, pedindo melhoria. acho até que o clube melhorou muito nos últimos anos, a impressão que eu tenho visitando a Gávea. E o Flamengo precisa de associados pra se manter como um clube de vanguarda, um clube que precise realmente de ter receita. O Flamengo não tem receita. O Flamengo não tem. Um clube do tamanho do Flamengo precisa ter uma quantidade muito grande de associados. Então, esse ano, Dani, a gente está lançando o nosso novo site e eu tenho uma filosofia e a gente vai dar em prática, esse ano vai tocar, que é o do off-Rio aqui na Flamengo. Eu não me importo em fazer um, dois, três associados. Eu me importo em realmente começar, sabe? Começar a mostrar pras pessoas o porquê que eu sou sócio, porquê que eu, que estou a 10 horas do Rio de Janeiro, não usufruo de ser sócio, não usufruo, mas pago aquela mensalidade. Como diz o nosso amigo Helio, Luiz Helio, da Embaixada Flajuazeiro na Bahia, ele diz que ser sócio do Flamengo é ser dizimista. É mais ou menos isso. Eu sou um dizimista. Eu pago ao Flamengo com o maior prazer, tenho o maior prazer da face da terra em ajudar o Flamengo no que o Flamengo precisar. campanha de tijolinho, campanha de pulseirinha, CT, craque o Flamengo faz em casa, CT o Flamengo faz com você. E o que o Flamengo precisar de mim, conta comigo. Cidadão, rubro negro, o que o Flamengo precisar, ele vai contar comigo. E eu acho que a partir disso aí é que a gente vai ver a condição de torcedor. Na Flajevê, nós somos um número muito grande. Tem torcedor de todas as classes sociais. Eu entendo que nem todo mundo tem condição de ficar tirando 42 reais por mês pra ficar pagando ao clube. Eu até entendo. Mas tem gente que tem condição de ajudar. Então, se você tem condição de ajudar, torcedor tem condição de ajudar, ajude. Ajude. Porque, aquela ideia de não vou dar dinheiro pro Flamengo porque eu vou dar dinheiro pra Lalao. Pensamento sacanho, né? Isso aí é arcaico. Não cabe mais. E outra coisa, você tem o direito a gente quer a mudança no Flamengo? A gente quer ver um Flamengo. O Flamengo, Dani, era pra ser o Barcelona das Américas. Verdade. O Flamengo era pra ser o Barcelona das Américas. Tá? E não precisava de muita coisa. Basta confiabilidade, credibilidade, transparência, postura e uma pitadinha de moralidade. Verdade. E de honestidade. é isso que falam. Então, assim, eu acho que a gente tá começando esse ano na Flamengo a tocar esse projeto do Off-Rio. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um cadastramento, nós vamos colocar lá no nosso site um cadastro pro cara se cadastrar, esse cadastro vai vir pra mim, a gente vai solicitar a esse torcedor cópias de documento dele e a taxa que ele tem que pagar ao Flamengo, ele pode depositar direto na conta do Flamengo e me mandar o comprovante que eu mando isso pro Flamengo. Essa documentação completa, a Flágio GV não vai cobrar serviço nenhum por isso. Nós estamos apenas querendo emprestar um serviço ao torcedor de formar novos sócios, seja de governador Valadares ou do mundo inteiro. Entendi, meu querido. Pra finalizar o nosso bate-papo, uma frase sobre o Flamengo. Essa parte é boa, hein? Porque eu falo pra caramba. Bom, Adânio, eu vou inventar, mas em cima dessa invenção, tenha certeza que ela vem do coração. Então, vamos lá. Flamengo é ação, doação, transpiração, inspiração, raça, fé e paixão. amor não. Amor, a gente já leva o Flamengo pra vida toda, até pra depois da morte. É isso que eu encaro o Flamengo, é assim que eu vivo o Flamengo, é assim que eu vou sempre viver o Flamengo. Flamengo é tudo na minha vida. Lindo, lindo, lindo. Querido, obrigada pela sua presença, pelo bate-papo, por explicar pra gente o que significa o trabalho de uma embaixada, o que ela pode fazer. pra galera de repente off-rio ter uma visão maior do Flamengo e que pode ajudar sim, basta eles quererem. Obrigada, querido, pelo bate-papo. Eu te agradeço, Dani, participar do programa, até que enfim, minha vez chegou, eu enrolei um pouquinho, mas a gente teve alguns probleminhas na minha cidade, enchente, etc, etc. Verdade. Mas foi muito bacana esse bate-papo, espero um dia voltar em breve. E, poxa, quero mandar um recado aqui pra nação rubro-negra. Galera, o Flamengo precisa de sócios. Flamengo, você quer o Flamengo grande? Você pode fazer a diferença. Vire sócio off-rio, tá? Contra essa causa, o Flamengo precisa de você, pertinho do Flamengo. E você, torcedor, tem direito a voto, você pode mudar. Se você não quer votar naqueles caras que estão lá, ou que são candidatos hoje no Flamengo, depois de três anos você pode fazer parte de um conselho e você pode simplesmente se eleger mais tarde. Lógico, numa outra categoria, mas você pode mais tarde mudar de categoria. Então, esse é o meu recado. O Flamengo precisa de sócio, precisa de ajuda do torcedor e, poxa, contem comigo por que precisar e tô aqui pra tirar dúvida da galera por que precisar também. Tá bom? Obrigado aí. Um beijão. Valeu, Bruno. Saudações. Saudações. Casei e fui tirá-lo de mel, né? Minha mulher, não, vou pra Porto Seguro, Porto das Galinhas, Fortaleza, vamos pro Nordeste, vamos pra Natal, Terra da Véia de Souto e tal. Aí eu falei, não, não podemos não, eu tenho que ir lá no Rio. Falei, eu tenho que ir lá ver o Obina, porque o Obina fez gol contra o Vasco, machucou, pô, eu tenho que ver o Obina, Obina é meu ídolo. Aí, aí vamos eu lá, peguei a mulher, falei assim, olha, nós vamos ficar no Rio três dias, três noites aqui, tranquilão, bonitão, só que tem um problema, eu tenho que saber onde é que o Obina tá ficando na barra, porque eu tenho que ver o Obina. Até que eu consegui ver o Obina, no dia que eu vi o Obina, eu ia chorar. Obina, você tá machucado, pô, sacanagem, os caras da empresa viram pra mim e falaram assim, olha lá, Obina, você tá fazendo até marmanho chorar, mas o pior é que eu acabei de casar e tinha a minha mulher aqui do lado. Não, eu paguei o meu amigo. Esse foi o primeiro, né, lá na Gávea, esse foi o primeiro. Como se não bastasse a série Micos do Brunão, né, eu abracei o Obina, tem foto, não sei o quê. Bom, como na série Micos do Brunão, treino na Gávea, treinador Caio Júnior. Vamos lá. Aí, começou o treino, a galera tá correndo no campo, tem aquelas cadeirinhas de ferro. Do lá e do lá. Isso, aquelas cadeirinhas de ferro embaixo da Marquise ali. Aham. Da arquibancada. Aí minha mulher ficou doida pra ir embora, não tava mentindo. Isso já era. Sabe o que é que nós fomos pra Gávea? Oito da manhã. Sabe o que é que nós fomos pra Gávea? Oito horas da noite. Isso porque tinha que acabar de casar. Porra, essa ama, hein, filha. Conserva essa. Isso é coisa de herói. Isso é coisa de herói. Aí, vamos pra Gávea. Aí tá lá, treino do Flamengo, Caio Júnior, não sei o quê, Fabio Luciano, Ibson, Christian, Renato Angelinho, vamos que vamos. Aí, eu tinha um ódio do Toró, mas um ódio daqueles assim, mortal. Eu achava que o Toró, eu quando preciso em cima de um cara, acabou. Aí o Toró tá correndo no campo, eu na grade, minha esposa sentada naquelas cadeirinhas de ferro, tinha uma morena sentada do lado dela, e eu xizando o Toró na grade. Ô, Toró, seu macaco, filha da puta, você tá enganando o Flamengo, Toró. Porra, doido esse dinheiro, seu prostituição de caridade, seu porra, seu viado, não sei o quê. E eu só falando essas paradas todas, e o Toró correndo no campo, com aquele bundão dele, tava corredo igual eu, uma anta. Bom, aí a minha mulher, para, amor, para, para, para. Falei, não, quer saber, senta aí, encosta aí, que hoje esse cara vai ter que me ouvir. Ô, Toró, seu filho da puta, eu te ouvi, filho da puta. Bom, resultado, a minha mulher sentou, toda constrangida, vendo o marido dela, se esganando na grade do Flamengo, aí, e engraçado que ninguém foi lá me tirar do treino, sabe? Eu achei até engraçado isso depois. Aí a mulher, tinha uma morena bonita, sentada, não sei o quê, nessas grades, e a minha mulher sentada do lado. Aí a morena falou assim, ai, tudo bem, tudo bem. essa morena perguntou para a minha mulher, você está sempre aqui? Falei assim, é, a gente casou, meu marido está sempre aqui, né, ele veio aqui ver o treino, mas, pelo visto, ele está, ele está meio estressado. Entendeu? Aí a minha mulher, toda coitada, toda humilde, toda simpática, chegou para ela, falou assim, e você, você está sempre aqui? Falei assim, estou, meu marido trabalha aqui no clube. Ela falou, ah, é, que legal, quem é? Falei, aquele que seu marido está xingando. A minha mulher estava do lado da mulher do Toró, rapaz, eu não sei o que você vai falar, eu não sei o que você vai falar. Eu xingando, a minha mulher levantou, quando eu estou transgindo, eu falei assim, eu vou ali tomar uma cerveja, comprar um refrigerante, tomar um joelho. Eu falei, não, o trem não acabou não, essa merda desse Toró, tem que sair daqui, esse cara, esse cara está roubando o Flamengo, porra. E a minha mulher, vamos embora, vamos embora, aí depois foi me explicar. Essa, essa,